E aí Mostra-lhe antes e depois né a taxa queimada aqui olha só E aí Ok galera, passei só o escovão De aço Tirando aquele pó de Carvão De carvão, né Fiz até uma meia Também, né Bacana mãe É isso aí galera, acompanha aí o próximo Galera, aqui a gente passou A 36, tá E isso aqui são aquelas rachaduras Natural da madeira Então, pra dar aqui uma Uma lapidada melhor Vou ficar, olha só Que é o final Aqui, ó Essa aqui, ó Vamos Olha só Ah. Visualiza também. Visualiza aí. Aí galera, como ficou bacana. Deu? Dá um zoom. Bote lá. Isso. Tá galera, olha só. Deu mais aí um luxo na peça, tá? Mantendo aqui aquela forma natural, ok? Ok. Galera, aqui a gente tá fazendo aí um churrasco, tá? Um churrasco aí de pau d'arco. É o seguinte. A peça lá da mesa, como vocês olharam, ela sofreu uma queimada, né? Que a gente encontrou. Então aqui galera, a gente tá simulando, tá? Esta peça aqui que vai ser as pernas, tá? A gente tá simulando ela queimada, tá certo? Então eu fiz aqui esse churrasco com ela, ok? E tô galera, virando a peça, tá igual eu fiz essa aqui. Olha, vou fazer com esta aqui, ok? Existem recursos, né? Aquela ferramenta de dar um fogo, né? Mas não há necessidade, tá galera? Fazendo desse jeito aqui, ó. Já deu certo, ó. Beleza? Aguardem aí, vai ficar igual essa aqui, olha. Então, a gente vai fazer com essa aqui também, ok? Ok, ok. 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 Galera Olha a perfeição Aqui foi natural Que encontramos Sofreu uma queimada Aqui olha só Simulamos Olha como ficou perfeito As duas pernas tu simulou a queimada A queimada foi queimamos Fizendo aquele churrasco Olha só Valorizar mais a peça Faça isso aí diferente Vamos continuar Olha só a perfeição O que acontece Essa aqui faz parte da peça Onde eu esculpi naturalmente Só acertei aqui A altura Aqui colocamos essas duas pernas Olha só Vou dar aqui uma escovada Um pouquinho aqui com a escova de aço Para manter a peça Como fosse naturalmente Olha só Aqui por ser maior Passamos a escova de aço Tá galera Essa técnica galera Olha eu aprendi Com um amigo meu Onde ele é alemão Ele trabalha muito bem Com móveis Móveis roxos Muito profissional Hoje ele já tem quase 80 anos O alemão Tá Então estou aí compartilhando Com vocês essa técnica Onde a gente manter O natural da madeira O natural da peça Tá galera O natural aqui Dessa Dessa energia Passando aqui na outra Ok Galera Olha só A perfeição Dessa peça Olha que fineza Galera Dá um contorno aí Olha só galera Deu bastante equilíbrio Olha só Tá Eu quero dizer o seguinte Galera Olha só Vamos sentar aqui Ok amor Olha só galera Perfeita Galera Galera É o seguinte Aqui existe aquele estilo Hot Rod Hot Look Galera americana Que gosta de customizar Aquele carro antigo Lá está velha Mas que a parte funcional Olha Perfeita Tá Motor A parte funcional Tá Mas mantendo Aquela relíquia Então aqui eu fiz um pouquinho Dessa história Tá galera A parte funcional Olha só Perfeita Tá Com simetria Conforto Tá galera Então isso aí Olha só galera Faça diferente Tá Peça única Ok E vamos fazer outro vídeo Tá Ela já pintadinha Tá amor É Vamos passar aí galera Um verniz Tá certo Somente um verniz Para dar uma lapidada Um valor a mais Tá bom Então é isso aí galera Compartilhando aí Nosso conhecimento Com vocês O like é importante Galera Tá Até a próxima Valeu Perfeita Perfeita Todo mundo tenta Inventa E nós Arrebenta Aaaaa Aaaaaa Obrigado.